Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar este bolo na cor ouro rosê. Para isso nós vamos precisar de corante marrom, eu vou usar esse aqui da Fine Line, ok? Então nós vamos colocar um pouquinho de chantininho na manga com este corante marrom e vamos passar no nosso bolinho, tá? Esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro e ficou com 12 centímetros de altura. Mas após a cobertura de chantininho, ele vai chegar a quase 13 de altura, tá? Ele ganha e meio a um centímetro de altura. Então ele chega a quase 13. Então aqui eu vou passando ao redor do meu bolinho até chegarmos ao topo. Agora nós vamos precisar da nossa espátula alisadora, uma espátula bem retinha, tá? Que você tem aí. E vamos passar ao redor do nosso bolo para removermos aquelas bolhas de ar que por acaso estejam aqui na nossa cobertura, ok? Esse bolo tá recheado com brigadeiro de maracujá, maracujá fruta mesmo, natural. Ficou realmente uma delícia esse bolo. E também vamos agora utilizar a nossa espátula que deixa o nosso bolo bem quinadinho e bem lisinho. Essa espátula é da Bluestar. Eu sempre utilizo para fazer os meus bolos com acabamento liso e ela é muito boa. Retomamos então a nossa espátula lisa para fazermos a nossa quina. Então o que a gente faz aqui? De fora para dentro, tiramos o excesso de chantininho que subiu. Aqui é importante que a sua mão esteja bem leve, tá? Para que essa parte de cima fique bem lisinha e bem retinha. É o que a gente chama de efeito pasta americana, tá? Parece que está com pasta, mas na verdade é chantininho. Então olha só o resultado, como fica bem lisinho. Então agora, seguindo, eu vou precisar de uma forma de bolo, tá? Pode ser a maior que você tiver aí, só para colocar embaixo da minha bailarina. Para que a gente consiga recuperar o que a gente vai usar agora. Então olha só, com o auxílio de um pincel de silicone que eu tenho aqui. Eu coloquei granulado e botei um pouquinho de pó ouro rosê aqui dentro e sacudi. Só isso que eu fiz. Então aqui para fazer essa parte da base, eu vou jogar esse granulado, já um pouquinho colorido com esse pó ouro rosê, na base do meu bolo. E com o auxílio desse pincel de silicone, eu vou encostando com leveza e com bastante cuidado, para que não machuque a parte de cima do meu bolo. Tá? Essa parte tem que ser bem devagar, com bastante cautela realmente. Então aqui eu utilizo todo o meu granulado para ir colando nesse bolinho. Então agora, para que esse granulado fixe no meu bolo, eu peguei a minha espátula novamente lisa e vou dando leves pressionadas nesse bolo, nessa parte só da base que eu coloquei o granulado, tá? Isso evita de cair em muitos granulados na hora que a gente for pintar esse bolo. Então é só isso, dá uma pressionadinha de leve, só para que os granulados grudem bem nesse bolo. Vou utilizar a mesma cor, que é a ouro rosê, essa aqui é da Sugar Art. Vou colocá-la na bombinha com álcool de cereal. É importante você colocar uma proporção, que ele não fique muito ralo, tá? Que essa solução fique um pouquinho mais grossa, para que ela não escorra no seu bolo. E aí eu vou borrifando de longe, dando movimento a esse jato, para que não marque o bolo. Isso também é uma dica importante. Então eu vou girando um pouquinho o bolo na bailarina e pintando. Nós vamos fazer isso em todo o bolo, inclusive no topo, tá? Fica uma cor bem bonita, esse ouro rosê. E olha só que lindo que ficou o resultado desse bolo ouro rosê. Eu realmente amei. Ficou um encanto. Agora nós vamos utilizar um topo personalizado, que pode ser qualquer um, né? Aqui eu tenho flores e também a frase Happy Birthday, que é bem interessante para a ocasião. E olhem só o resultado do nosso bolinho ouro rosê, com as flores de papel. E esse topo que tá lindo demais. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se ele foi útil para você, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. E também deixe o seu comentário e o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.